A administração da BR-3 voltou para o governo de Mato Grosso. A rodovia é estratégica para a distribuição da produção agrícola do Centro-Oeste. Com a assinatura do acordo, o governo de Mato Grosso assume a administração da concessionária Rota do Oeste por meio da empresa estatal MT Participações e Projetos. Essa rodovia atinge diretamente 90% da população do estado de Mato Grosso. A partir de agora, 1,2 bilhões serão destinados a obras que já começam imediatamente. A previsão é de que pelo menos 84 quilômetros de pistas duplicadas sejam entregues este ano. O povo do Mato Grosso vai ganhar, vai ganhar o povo do Brasil isso. Espero que em outros estados possa acontecer essa coisa, porque para recuperar esse país a gente vai ter que envolver prefeitura, estado, governo federal e quem sabe até precisar de ajuda de outro lugar para a gente poder fazer o que precisa ser feito. Principal rota de escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso, a BR-163, é também conhecida pelo alto número de acidentes de trânsito. Dos 850 quilômetros do trecho entre a divisa com Mato Grosso do Sul e Sinop, apenas 120 foram duplicados pela concessionária Rota do Oeste. Quando o público volta a investir, isso encoraja o setor privado a colocar também novos recursos. Então, presidente, essa solução aqui, para além de tudo isso que o governador colocou, ela vai gerar emprego no curto prazo, vai ajudar as exportações do Brasil, garantir competitividade internacional e certamente colaborar com o crescimento da nossa economia.